E aí, gente? Antes de começar o vídeo, eu já queria contar pra vocês uma novidade que quando eu fiquei sabendo, quando me contaram aqui, eu fiquei chocada, gente. Eu fiquei muito animada e eu já ganhei o produto que eu queria faz muito tempo que eu vi muita gente usando e eu falei, eu quero. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês, mas antes eu queria contar a novidade que me deu gratilho, assim. A AliExpress tá numa super promoção de 5 milhões de reais de desconto. E eu aproveitei pra comprar esse irrigador bocal. Olha que chique, gente. Olha, gente, como vem um kitzinho, vem todo completinho. Eu ouvi muita gente usando pra maior higienização dos dentes. Olha, o aparelho vem tudo completinho, gente, no AliExpress. E o que eu mais gostei disso tudo, além do produtinho que eu já queria, é que ficou muito em conta, ficou muito baratinho. Eu vou colocar o preço pra vocês de quanto era aí na tela e quanto ficou com o código promocional, gente. Mas vocês têm que correr porque só tem 500 cupons disponíveis. Então, tipo assim, vai acabar muito rápido. Então vocês já garantam aí o seu. O link vai estar aqui na descrição. Os cupons vão ficar disponíveis até hoje, dia 3 de março, às 9 horas da noite. Então corre, gente. Já vai lá, garante. E não tem só esse produto que eu adquiri. Tem muitos outros, gente. É só vocês verem lá. Eu vou colocar alguns na tela pra vocês verem. Tem muitos produtos que vocês podem adquirir. Eu fiquei até em dúvida de qual escolher, mas eu escolhi esse porque eu vi muita gente falando. Mas tem vários. E, mano, se vocês usarem o código promocional, todos esses produtos que passaram aí na tela ficam muito em conta. Juro, gente. É um gatilho que eu senti vontade de comprar todos, sabe? Além disso tudo, se vocês usarem o código LUISAP8, se vocês gastarem 40 dólares, vocês vão ter desconto de 8 dólares. Então, assim, gente, vale muito a pena. E o melhor é pra todos os produtos do site, gente. O AliExpress tem uma variedade enorme de produtos. Então, clica aqui no link da descrição pra conferir. E agora vamos pro vídeo. Eu também não estou falando sério, gente. Eu não quero mais vocês aqui. Eu acho que vocês meio falsos, meio fofoquês. Não pode tirar. Vamos fazer assim, ó. Vai embora da minha casa. E aí, galera de Buenas? Eu sou a Luisa Borenti. Seja bem-vindo pra mais um vídeo neste canal. Galera, eu sei que o peixe, ele mora ali e que tem todo um teto, um chão por cima, tá vendo? E eu sei que ele não ouve as coisas que eu falo, mas mesmo assim eu ainda fico preciosa, assim, preciosa. Porque, por exemplo, hoje eu vou fazer uma trollagem. Aliás, essa é a primeira trollagem que eu vou fazer no meu apartamento novo, gente. E isso é motivo de dancinha da inauguração, entendeu? Aqui, ó. Ih, caramba, vamos nessa. Hoje eu vou trollar não só o peixinho, como a Ingrid. E eu acho que eu vou estar fazendo algo muito pesado nesse vídeo, porque eu vou estar assinando um contrato de, tipo, vocês podem me trollar. E a minha trollagem não vai ser nada leve. Eu vou tentar pegar o mais pesado possível. Aliás, eu vou ficar com dó nesse vídeo. E talvez vocês queiram me matar depois desse vídeo, porque eu vou ser muito durona mesmo, porque eu vou querer fazer uma trollagem, tipo assim, real, que eles acreditem muito. Porque tem trollagem que eles ficam meio, tipo, ah, será que é verdade? Será que é trollagem? E eu quero que seja bem sério, assim, eu vou deixar bem a fundo, vou entrar bem no papel. Eu vou falar pra eles que eu não quero mais namorar com eles. Tipo assim, eu não quero mais, eu não tô mais aguentando eles, eles ficam vindo muito na minha casa, eles deixam o cabelo da Ingrid jogado no chão, porque isso é verdade. Então o peixinho vai confirmar, ele vai... Eu tenho certeza que ele vai falar, sim, Ingrid, é verdade. E no caso do peixinho, eu vou falar que ele fica vindo muito na minha casa, tocando muito na minha casa, eu quero privacidade, quero que eles me deixem em paz. Vou ser muito grossa, gente, muito grossa mesmo, assim. Então a gente vai ficar com dó deles, mas, ó, espírito de trollagem, não pode ter dó na hora da trollagem, ó. Espírito de trollagem. Meu Deus do céu! Já vai se inscrevendo no canal, que tá tendo vídeo todos os dias, deixa o like, me segue no Instagram, que lá eu posto meu dia a dia pra vocês, todo dia eu posto coisas lá pra vocês, então me segue lá e bora começar a trollagem, né? Imagina se a Ingrid briga comigo, que a Ingrid já tá estressada. Imagina se ela briga comigo. Então eu vou esconder a câmera, essa minha pateleira tem vários lugares pra esconder. Acho que eu vou colocar dentro de um tênis, alguma coisa assim, ó, que tem uns tênis aqui, e aí eu mostro pra vocês. Desisti, gente, eu não vou colocar naquelas prateleiras, eu vou colocar por aqui, porque tem muita luz, muito tripé, aí dá pra eu esconder em algum deles, entendeu? Eles falaram que vão descer 9 horas aqui, eles sempre atrasam, então ele desceu umas 9 e meia, e ainda são 7 horas, então tá suave, ainda posso fazer um monte de coisa, vou montar aquele cenário, e aí é isso, tomara que dê certo. Oi, gente. Nossa, que demora, tem uns... Tem 25 horas aqui fora. Que isso aí, demorei. Não, não, não vai pra ele não, não vai pra uma bota não, senta no sofá, tá desculpando. Eu quero conversar com vocês. Açú, açú. Então aí, gente, eu tava com saudades, mas... Açú na rua. Eu gosto da companhia de vocês, eu gosto que vocês estiverem aqui, gostam e tal, mas eu queria falar sobre alguma das coisas que estão me incomodando. É engraçado, né? Eu sou. Eu não sou sua, é sério, é muito sério. Aí eu acho que é pro peixe. Gente, eu fiquei... Eu acho que uma pessoa que, às vezes, dá uma rola lá fora é o peixe. Gente, esse tipo de comentário já incomoda ela. Ela gosta de ser interrompida. Gente, eu tô uma semana pensando sobre isso, eu tô uma semana pensando muito, muito, muito do jeito que eu vou falar pra vocês e tal. Para, peixe. Que saco, mano. Você tá sendo muito infantil, eu quero falar. Eu não gosto de ser por lima, né? Eu não tô entendendo. Ah, mas eu só tô deixando falar, mano. Isso é falta de respeito. É sobre essas coisas, você tá entendendo? Tá bom. Por exemplo, olha o meu chão. O que você tem, sofre? Tá cheio de cabelo. Meu cabelo não caiu. Ela caiu. Ela caiu muito. Se eu caiu muito. É, eu sou tipo um cachorro. Às vezes eu acho que eu tô numa flor. Não, tem eles. Para de zoar, gente. Aquela mochila ali. Amiga, você tá já estando tudo espalhado. Que mochila, gente? Não é a mochila da minha, não. Eu tô me acusando dessa mochila já há um tempão. Tá. É sério, amigas, eu tô fazendo rir, mas é um bagulho muito sério que eu quero falar. A mochila não faz. Mas, amiga, você tá fazendo rir. Se você olhar lá pra fora, na máquina de lavar, tem aquelas roupas suas dentro daquela maquina de lavar. Eu ainda vou chegar no seu ponto. Eu tô falando sério, gente. Eu não quero mais vocês aqui. Eu não quero mais vocês pra eu entrar na minha casa. Gente, agora embaçou. Mas você que chamou a gente. Não, mas você não aparece aqui, por exemplo. Eu tava fazendo minha unha tranquila. Você veio aqui pra dar unha também. Você sujou toda. Mas você, gente, porque eu faço a unha em cima da mesinha tranquila. Você vai dar a mesinha pra cá, fica sujo. Eu que tenho que limpar. Você come, coloca aqui, ó. Faz seus fast food. Aqui você comeu um burguê todo dia. E você deixa tudo espalhado na minha casa. Eu sou que ficar, tá? Eu recolho. Tu recolho aonde, peixe? Gente, isso é verdade. Eu desço todo dia umas três vezes pra levar lixo que não é meu. Ela ficou nervosa. Enfim, mas não é só por isso. Eu tô assistindo uma energia meio pesada. Eu acho que vocês meio falsos, meio fofoqueiros. Hã? Eu tô lá de trás. Que medo de ter maquia que isso é só mais triste. Eu acho que eu tô lá de trás. Quando eu tô agora com você, em vez que você virar pra mim e falar, olha, Luísa, você foi grossa comigo, você vai lá e fala pra mim, não, eu não vou falar não. Enfim, eu tô achando que tá acontecendo algumas coisas na nossa amizade. E eu sei que a gente tá trabalhando. Não, Luísa, não, não. Ó, eu entendo a palavra. Eu sei que a gente tá trabalhando juntos agora. Luísa, não, Luísa, escuta também. Eu sei que, ó, tá tudo bem essa parte que tá falando que você tem razão de bagunça, de turística, fiquei coisada. Eu também esqueci minha roupa aí de uma semana. Mas a parte de amizade falsa, a gente não é só com você. O peixe não abra a boca pra falar um lá de você. Nem eu pra ele, né, peixe? Tipo, a gente só fala, nossa, Luísa, é mó engraçado, só fala coisa boa. Eu sei, amiga, mas eu fiquei sabendo de umas coisas. O que você tá sabendo? Eu tô sentindo umas coisas. O que? Eu tô sabendo. Minha intuição eu não tô sentindo umas coisas. A sua intuição tá dizendo o que? Eu sei que a gente trabalha juntando super certo, mas eu não quero mais que você fique com a minha casa. Eu não sei quem que eu vou avisar isso pra você. Mas o que? O que que te falaram? Que essa pessoa tá querendo afastar a gente, uma pessoa invejosa. A pessoa quer botar uma coisa ruim na nossa amizade. Aí foi, porque não é possível porque não tem nada. Você pode olhar no celular agora. Da mesma forma que você falou de vez de eu chegar pra Ingrid e falar com ela, vira pra mim e fala o que tá acontecendo. Qual é a parte que eu não posso falar? Eu tinha um privilégio de outras pessoas também que me contaram sobre isso. Aí você vai colocar em consideração uma pessoa X que falou do que a gente, que é seu amigo há um tempão e você sabe de tudo que a gente é pra você, de tudo que a gente é pra você, sabe a nossa amizade. Tá bom, Ingrid, eu só quero que vocês não prevenem de mais nada. Nossa, valeu, viu? Vale a pena pra você. E nem botar de frente porque ela nem considerou o que a pessoa falou. Por que você tá apontando o dedo? É que eu tô bolada, ué? Eu sou o que você tá apontando o dedo. Porque eu sou assim. É o seu jeitinho dela. É. É o seu jeitinho, né? Então, eu não gosto do seu jeitinho porque às vezes você é debochada. Você tem que debochar a noite. Isso é até em energia negativa. Luiz, é que nem em energia negativa. Eu tomo mão de ervas. Eu faço várias coisas, bom? Eu sou um good vibe, você sabe. Eu tenho... Você tem os vibes fake, né? Quê? Eu tenho um guis espiritual. Que nem se referente de fake. E não falaram de sua frente aqui. Porque eu não preciso falar por trás. O que eu tenho pra falar, eu falo. Não é a gente falar negócio. Se eu for pra um reality show, é realidade. A gente vai me ver curtindo. Então, ah, eu beijei todo mundo? Eu beijei. Isso não quer dizer que eu soube. Não é sobre isso porque tá na internet e sabe que eu beijo todo mundo. É, mas você mostra que você tá beijando todo mundo. Você não pode todo mundo, né? Vamos fazer assim. A internet toda sabe que eu pego todo mundo também. A internet toda sabe que você pega todo mundo e tá tudo bem. Vamos fazer assim, ó. Vai embora da minha casa. Isso, vamos pra casa. Vamos carimbo. Tá bom, beleza. Se você quiser conversar, você chama a gente. Mas eu achei muito legal a gente conversar. Eu só quero que vocês saem um pouco da minha vida. Eu só quero uma... Você segue um pouco da minha vida. Isso é zoeira. Você fala lá. Isso é possível. Isso é zoeira. Isso é zoeira. Você não sabe se é verdade. Eu te conheço, Luísa. Você não já machuca a minha vida. Não, você que se chama pra vir pra cá. Ah, é. Vocês tão me puxando assim. Pra cima, né, minha filha? Eu acredito que não tem como te zoar. Você é muito engraçada. Tá vendo como é que você odeia o meu dedinho se você adora esbojando? Não, tá tudo bem. Só achei paia. Você me chamou de family friend fake. Você sabe que eu respeito meu público. Amiga, você está... Não sei, gente. Não sei. E aí, amiga? O que você achou da trollagem? Eu achei assim, meio diferente. Você falou agora, depois eu ficava rindo. Eu não entendi foi nada. Amiga, por que vocês me fazem rir? Eu não consigo fazer uma trollagem direita. É que essa foi a minha primeira trollagem depois da casa nova. Então eu estou meio enferrujada. Ai, agora vai ser guerra de trollagem. Você vai ver quando o meu apete vai pro... Eu sabia que isso ia acontecer. Você sabe que vai ter guerra de trollagem. Eu sei. Pra mim foi normal, porque ela sempre briga comigo. Mas ela vai embora, eu não entendi, né? Ela que me chama pra ficar junto com ela. Por que que vai embora? Gente, eu estou meio enferrujada nas trollagens. Eu não sei se ficou muito bom, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no meu canal. Sigam a gente no Instagram. Meu Alguiz Aparente, o seu? Peixinho com zero no final. E meu é o Rara Ingrid. Mas é isso. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho